Fala sério, não existe cor mais glamourosa que o dourado. Hoje eu vou te dar 5 truques pra você usar e abusar do brilho na sua make. Truque número 1. Se você é mais clássica e não gosta muito de usar brilho, tem vontade de usar dourado, não sabe como, é só você usar no canto interno como um ponto de luz. Isso vai fazer com que abra mais o seu olhar e também você fique com menos aspecto de cansada. Truque número 2. Passe dourado em toda a pálpebra móvel e esfume com a cor que você quiser. Eu sempre prefiro esfumar com marrom, porque acho que combina mais e fica com ar sofisticado. Truque número 3. Use o dourado como iluminador no alto das têmporas pra você ficar com aquela pele mais radiante de 1 milhão de dólares. Truque número 4. Eu adoro usar o dourado pra iluminar o arco do cupido. Primeiro que vai deixar a sua boca mais arrebitada, fica super sexy e combina com esses looks de festa. Aí, gente, é super legal usar um pincel pequenininho pra você não exagerar e sair um pouco pra fora, porque senão pode parecer suor, hein? Então é só no arco do cupido. Truque número 5. Use o dourado dando umas batidinhas no centro dos lábios. Isso depois que você passar o batom cor de boca. Vai ajudar a dar uma sensação de volume pros lábios. Se você quiser mais volume ainda, você pode aplicar um gloss só no centro. Se você quiser mais volume. Se você quiser mais volume. Se você quiser mais volume. Você vai mais volume. Se você quiser 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 mais volume.